Ramiro Fumazone, o Mariano, da novela 3xiana, ele é argentino, mas está atuando no meio. É ator e modelo e tem 51 anos. Ele é casado com a atriz Jéssica Mas Negron. Ela tem 46 anos e estão juntos há 20 anos. Pra quem não lembra dela e assistiu a novela O Que a Vida Me Roubou, ela fez o papel da tenente Mônica, a esposa do Demetrio, que foi assassinada pelo malandro Adolfo, conhecido como Escorpião. Eles têm um casal de filhos gêmeos de 7 anos, chamados Ramiro e Bianca. O Ramiro quer ser ator, assim como os pais. E ele já atuou na novela Coração Guerreiro, que fez o papel de Rodrigo Guirrão, o Damião, quando criança. E ele já atuou na novela Coração Guerreiro,